Olá, neste programa vamos falar sobre a solução encontrada pelo governo de Minas para o descarte inadequado dos resíduos sólidos da região metropolitana de Belo Horizonte formada por 34 municípios e mais 14 cidades que ficam no entorno da região. Música Atualmente, grande parte dos municípios mineiros enfrentam dificuldades no tratamento de exposição final dos resíduos sólidos e descartam esses resíduos em lixões a céu aberto. Ciente disso, a AMM, no 27º Congresso Mineiro de Municípios, em 2010, entregou ao governo do estado um documento assinado por 600 gestores municipais pedindo o apontamento de uma solução para o descarte inadequado dos resíduos sólidos e o fim dos lixões em Minas. Na próxima terça-feira, dia 19 de junho, será assinado entre o governo do estado e os municípios da região metropolitana e do entorno um convênio de cooperação técnica que vai então buscar a solução para este problema. Quem nos fala mais sobre isso é o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Camilo Fraga, e o superintendente da AMM, Gustavo Persichini. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Primeiro, a gente poderia explicar, Camilo, o que é a Secretaria de Gestão Metropolitana para que as pessoas entendam o projeto em que a gente vai falar. Ok. A Secretaria de Gestão Metropolitana foi recentemente criada na Lei Delegada de 2011, no início do governo Anastasia, mas ela já tem, ela completa o que a gente chama do Sistema de Gestão Metropolitana. Esse sistema foi iniciado, na verdade, em 2006, com uma lei complementar, aprovada na Assembleia Legislativa, que cria nesse sistema o Conselho Metropolitano, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, e essa engrenagem, ainda criada em 2006, tem também a agência, não a agência, mas o Sistema de Gestão Metropolitana do Vale do Aço, que é uma outra região metropolitana de Minas. Minas Gerais tem duas regiões metropolitanas, Belo Horizonte e Vale do Aço. Então, faltava, de fato, uma secretaria que fosse exclusiva com o debate acerca do tema da área metropolitana. Então, o governador decidiu pela criação dessa secretaria e essas secretarias, na verdade, nós temos o governo do Estado de Minas Gerais e o governo do Estado de São Paulo são os primeiros governos estaduais a implantar uma secretaria que debata exclusivamente à questão metropolitana. Importante ressaltar que nessa região metropolitana de Belo Horizonte vive um quarto da população do Estado. Muita gente. É, são mais de 5 milhões de habitantes, né, nessa, numa área muito pequena, e um terço da riqueza do Estado, produzida diariamente por todos os mineiros, é produzida nessa região metropolitana também. Então, é preciso trabalhar nessa região de uma maneira diferente do que as outras regiões do governo do Estado. Pela concentração de pessoas, de riqueza de produção, de aplicação de recursos. Todas essas questões são diferentemente analisadas do ponto de vista regional. A política para tratamento de lixo na região metropolitana deve ser encarada e observada de uma maneira diferente que no norte de Minas ou que no sul do Estado. Então, são diversas análises específicas que precisam ser debatidas por conta dessa concentração de pessoas e de conurbação que é a região metropolitana. Esse convênio que o governo assina com os municípios na próxima semana para tratamento e descarte dos resíduos, em que consiste? Essa é a primeira etapa, na verdade, de uma proposta que tem sido construída desde 2010, como você mesmo iniciou aqui o programa, um pleito que surgiu na própria AMM, no Congresso da AMM. O governo do Estado, então, lançou uma manifestação chamada PMI, uma publicação de manifestação de interesse. Na verdade, o que é isso? É um grande chamamento às prefeituras ou à iniciativa privada para contribuir com uma proposta, de fato, para se resolver esse problema. Então, coube à Secretaria de Gestão Metropolitana e à agência, por incumbência do governador, começar a modelagem desse projeto, dessa parceria privada. Então, nós estamos agora, já encerrada essa fase de projeto, de modelagem, construindo, então, qual é o arcabouço jurídico, o que embasa esse projeto do ponto de vista jurídico. E aí, o primeiro passo é termos um convênio para que essa responsabilidade, que é uma responsabilidade municipal, possa ser compartilhada e exercida também pelo Estado de Minas Gerais. Então, esse convênio diz que o Estado vai cooperar financeiramente e tecnicamente com os municípios para o descarte adequado, a destinação adequada do lixo de todos esses 46 municípios da região metropolitana. E o primeiro passo é a assinatura do convênio, os municípios que aderirem a esse convênio. Depois disso, vai ser feito o quê? Um estudo? Não, depois disso, nós passamos para uma publicação do edital da PPP. Nós vamos ter a primeira parceria público-privada do Brasil que trata desse assunto, do assunto da destinação final de lixo. A parceria público-privada é para uma empresa, X, que vai participar de um processo licitatório. Exatamente. Será responsável pela destinação do lixo. É, ela é responsável pela destinação, ela é responsável pelo transbordo, ou seja, por pegar o lixo o mais perto possível do município e levá-lo ao local adequado, né? E ainda é uma das obrigações do contrato da PPP, gerar energia, aproveitar o lixo de outra maneira que não só enterrá-lo, que é o que a gente, hoje, é o que é mais praticado quando é feito de maneira adequada no Brasil. E como é que vai ser? Porque esse é um projeto que, inicialmente, vai ser implantado na região metropolitana e nos municípios do entorno. É uma pretensão do Estado levar esse projeto, levar esse plano para as outras regiões de Minas? Claro, eu não tenho dúvida que esse é um grande piloto que nasce na região metropolitana com uma proposta do governo do Estado para as suas outras regiões. Obviamente que é mais simples fazermos esse primeiro momento nas regiões metropolitanas, porque as regiões metropolitanas têm, naturalmente, maior escala, porque tem maior população, tem proximidade, então torna mais simples a modelagem do projeto. Mas o próximo passo é irmos para a nossa outra região metropolitana, a região metropolitana do Vale do Aço, e o governador exatamente determinou que começássemos pela região metropolitana de Belo Horizonte para ver se existe, de fato, se a proposta está correta, se estamos adequados para lançar isso em todo o governo do Estado. Em todo o Estado, né? Em todo o Estado. A MM tem um departamento de meio ambiente que também participou dessa solicitação desde o início. E aí, Gustavo, como é que a MM pretende fazer o acompanhamento deste projeto do governo e da possível extensão dele para os outros municípios do Estado? Sim. No primeiro momento, é importante destacar a atuação da Associação Mineira de Municípios desde o início do projeto, porque a iniciativa, partindo dos municípios e sendo entregue como um documento formal no Congresso Mineiro de Municípios de 2010, criou para o Estado uma expectativa de apontamento de uma solução viável para esse problema. Por quê? Porque isso era um problema que incomodava praticamente todos os municípios. E nós temos abordado na MM esse tema de diversas formas. Recentemente, no último Congresso, no 29º Congresso, agora em 2012, nós tratamos, dentre praticamente todos os temas que estavam voltados para as eleições municipais, cenários, perspectivas e estratégias, o único tema de palestra magna, deslocado de todo o tema central, era a questão da gestão sustentável nos municípios. Por que essa preocupação da MM de maneira sucessiva? As questões ambientais são, antes de tudo, um problema para os cidadãos, mas são também um problema para os gestores. O embate entre a execução da política pública de meio ambiente e a atividade cotidiana do gestor, ela força com que o gestor tenha que compreender melhor como dar solução a isso. Os crimes ambientais, as irregularidades, as multas aplicadas, têm se transformado num grande transtorno para os municípios. E nós temos acompanhado isso em várias frentes. Nós temos abordado o tema em palestras técnicas, em assuntos técnicos, em acompanhamento dos nossos departamentos, numa aproximação com o próprio governo do Estado, na Secretaria de Meio Ambiente, com o Ministério Público, da parte ambiental, mas, em todos os aspectos, a gente estava ou capacitando, ou buscando soluções para aquilo que já era um problema em termos de aplicação da multa. Aqui não. Aqui o problema está sendo encarado de uma forma diferente. Aqui está sendo dada uma solução para o tratamento, a destinação e até a própria geração de energia através daquilo que é descartado nos municípios. Que no futuro visa não correr atrás do prejuízo. Exatamente. E o mais importante desse projeto, às vezes, ele não é percebido de maneira imediata, que é o legado que não é deixado para as gerações futuras. Trabalhar a questão do lixo na produção de energia é não deixar lixo armazenado no planeta para as gerações futuras. Esse é um problema que a M&M percebe com muita frequência. A gente recebe pelo Departamento de Meio Ambiente muitos questionamentos em relação a isso, porque os municípios são penalizados pelo descarte inadequado do resíduo sólido, eles têm os seus lixões e são penalizados por isso. E, do mesmo modo, eles reclamam que não tem como investir sozinhos para que esse problema seja sanado. Exatamente. Além de ser uma demanda constante no próprio Departamento de Meio Ambiente da M&M, ele é também uma demanda em outros departamentos, porque nós não estamos falando somente de meio ambiente. O problema não é isolado. Nós estamos falando de lixo. Nós estamos falando de geração de renda, nós estamos falando de geração de energia, nós estamos falando de vários outros problemas na área social, na área de saúde. Então, o problema, aparentemente, por ser lixo meio ambiente, dá uma conotação de ligação imediata, mas não é só essa a relação. Porque muitas vezes a gente fala saneamento, né? A gente pensa em água, esgoto e se esquece do lixo. O lixo é a terceira parte do saneamento. Então, a gente tem sempre aquela máxima, cada um real investido em saneamento, se economiza cinco, seis reais em saúde. Mas o fato é esse, a água que a gente bebe pode estar contaminada porque um determinado lixão vazou água, vazou chorume para o lençol e aquele lençol é o que provê água para o município vizinho, ou para o município, às vezes, quilômetros à distância. Nesse sentido que o Gustavo falou da geração de renda, você tocou num assunto que me fez lembrar o seguinte. Hoje, os lixões, eles são ocupados por muitos catadores que vêm ali uma geração de renda. Por quê? Como não há coleta seletiva, na grande maioria dos municípios, tudo vai para o lixão e ali eles descartam levo. Nesse novo projeto, nessa nova empreitada que o governo vai agora enfrentar com esse projeto, qual é a proposta de se trabalhar esse descarte do lixo dos recicláveis? Foi ótimo a sua pergunta porque esse foi um dos pontos principais desse projeto. Inclusive, no momento da publicação do edital, da consulta pública da PPP, o primeiro lugar que nós fizemos uma audiência pública foi exatamente no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, lá onde estão agremiadas todas as associações de catadores, todos os grupos de catadores. E é importante a gente ressaltar, e isso existe até depoimentos dos próprios catadores, muitas vezes os catadores ganham mais, pensando só do ponto de vista financeiro, catando o lixo lá no lixão do que fazendo coleta seletiva de maneira desestruturada, de maneira não apoiada nos municípios. É uma cena degradante. Quem já teve oportunidade, a gente tem, às vezes, noticiado isso nas novelas nossas, no país com todo, reportagens. É uma cena de fato degradante. Você vê uma pessoa, uma mulher, uma criança abrindo um saco de lixo, e do lado um urubu também abrindo um saco de lixo, competindo por aquele mesmo ponto. Essa situação precisa ser enfrentada de uma maneira que mostre a essas pessoas que elas podem obter renda de outra maneira, estruturada, de maneira correta, de maneira sustentável, ou seja, que elas tenham dignidade e capacidade de trabalho. Então, esse ponto é, as associações de catadores serão diretamente apoiadas... Isso que eu ia perguntar, como que o projeto vai trabalhar as associações que já existem? Porque os catadores que vivem no lixo vão precisar migrar e se adequar a uma associação para ser um trabalho de forma organizada. O governo vai investir, de repente, em campanhas para implantação de coleta seletiva nos municípios. Como que se pretende trabalhar isso? Nesse convênio que será assinado, então, na próxima terça-feira, no dia 19, nós temos a obrigação, por parte dos municípios, de apoiar e contratar as associações de catadores para a parte de coleta seletiva. Por sua vez, dentro do próprio arcabouço do contrato de PPP, o governo vai apoiar financeiramente essas associações, pagando a eles valores dentro do contrato. O que significa isso? Nós vamos ter, de alguma parte, a demanda pelo serviço, ou seja, o contrato precisa de alguém que faça reciclagem. Por outro lado, os municípios precisam apoiar os seus catadores, porque esse ponto, de fato, é uma ação que precisa ser municipal, ela precisa estar no local para ser resolvida. Então, nós temos um enfrentamento por duas partes. Agora, creio que, depois dessa estruturação, nós não teremos ninguém trabalhando em lixão, porque será mais vantajoso trabalhar na associação de catadores, será mais lucrativo trabalhar na associação de catadores do que num lixão. Mas é importante ressaltar o seguinte, que muitas vezes hoje, Gustavo, não só a dignidade é mantida, porque a pessoa fala assim, eu prefiro trabalhar no lixão, porque eu ganho mais do que trabalhar na associação que está desestruturada, porque eu não tenho o mesmo... Ponto de vista econômico. Econômico, exato. Mas a proposta do descarte correto do lixo é acabar com o lixão. Chega um ponto que não vai ter mais o lixão. Esse é um ponto seguinte, imagine só, nós temos dois momentos dessa proposta como um tudo. Temos que pensar o futuro e o passado. O futuro é, quando o contrato estiver assinado, dali em diante, esse problema que é o lixo, esse problema está resolvido. Então, ou seja, o lixo, e eu creio que o governador deva autorizar a publicação do edital nos próximos 30 dias, do momento que assinarmos o contrato da PPP para frente, mais 30 anos, o contrato é de 30 anos, daqui a 30 anos, o problema de geração futura nós não vamos ter, mas fica o passado, ou seja, fica o lixão. Então, esse é outro lado da proposta. Esse outro lado da proposta é uma proposta que nós estamos trabalhando em conjunto com a CEDRU, com a Secretaria de Desenvolvimento e Política Urbana, Regional e Política Urbana, principalmente com o governo federal. É um programa para erradicar lixão, para fechar o lixão. Mas o ponto que a gente tem que sempre lembrar é, lixão existe porque o lixo continua sendo gerado e depositado lá diariamente. Se você para, estanca ali a ferida, a ferida começa a murchar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos secando a ferida e secando a ferida por 30 anos. A ferida vai fechar. Agora, além de secar a ferida, nós também estamos trabalhando para que a gente crie ali uma cicatriz perfeita, ou seja, deixe ali aquele local sem nenhuma condição mais de lixo ou de lixão ali colocado. E qual que é a proposta em relação a, são 34 municípios da região metropolitana e mais 14 do entorno, que é o chamado colar metropolitano. Haverá pontos de transbordo, ou seja, os municípios vão pegar o seu lixo, feita lá a coleta seletiva, vão pegar o lixo e levar para um ponto. Deste ponto, o lixo será encaminhado para o descarte correto. Serão vários pontos de transbordo em lugares estratégicos para ficar perto para os municípios? Exatamente. Eu gosto sempre de dar o exemplo do município de Baldin, que é o município do extremo norte da região metropolitana, está lá em cima da região metropolitana, que tem 8 mil habitantes. Ou seja, o município de Baldin, sozinho, não conseguiria resolver, provavelmente, a sua questão do lixo. Por quê? O município geograficamente está lá, está distante e tem uma população pequena. A questão do lixo é um problema de escala, é necessário ganho de escala para que ele seja resolvido. Então, esse município vai destinar o seu lixo num local de transbordo, como você bem colocou, que provavelmente vai abrigar em conjunto o município de Baldin e Jaboticatubas. Então, o mesmo local serve aos dois. Os dois andam pequenas distâncias, em média a gente imagina que de 15 a 20 quilômetros, em média. Então, o próprio caminhão que fez a coleta no município vai até esse local de transbordo. Do local de transbordo em diante, começa o contrato mesmo de PPP. Então, aí um concessionário, uma empresa privada, uma empresa X, como você mesmo exemplificou, essa empresa X vai coletar ali e levar para o local de destinação final adequado. No município, então, não vai ter mais o lixão? No município, nós não temos a continuidade de alimentação do lixão. É, porque o lixão uma vez colocado... O lixão precisa ser encerrado. Essa é uma outra etapa e pode até ser alvo de um outro encontro nosso aqui. Nós estamos falando de desenterrar o lixo? Não, não. Essa é uma possibilidade de engenharia, mas o que acontece hoje, na maioria, é um encapsulamento do lixo. Ou seja, você cria uma bolha em cima daquele lixo ali existente. Mas essa é uma etapa. O principal é, nós precisamos estancar essa ferida e curar a ferida. Isso, esse projeto leva a isso. Estancou o problema, ou seja, não é jogado lixo mais em lixão. Entendi. E com esse, com essa, o lixo é um problema municipal, né? O Estado vai entrar com apoio, uma cooperação. Sendo assim, qual vai ser o papel do município, né, no que diz respeito à responsabilidade? O que fica sob responsabilidade do município e o que fica sob responsabilidade do Estado? Basicamente, o município tem três responsabilidades. Primeira, implantar a coleta seletiva. Ou seja, essa é uma responsabilidade colocada desde o início, tá? Escrita no documento do convênio assinado no dia... A coleta seletiva a gente pode pensar um dia da semana o lixo orgânico, outro dia da semana ou não? Como seria isso? Depende de cada... porque aí depende do tamanho do município. Cada município vai ter que se adequar a essa melhor escolha. O segundo ponto é coletar o seu lixo, ter 100% de coleta de lixo, isso em quase todos os municípios da região metropolitana a gente já tem, e levar esse lixo até o local que o projeto indicar. Então, pegou lá, coletou o lixo, passou na rua A, passou na rua B, jogou lá o lixo na unidade de transbordo. E o terceiro ponto é pagar parte desse projeto. Que hoje nós estamos falando que o município vai pagar, numa conta em percentuais, o município vai pagar 20% dessa conta. Os outros 80% é responsabilidade do governo do estado. O estado vai arcar com essa grande parte do recurso. E como é que a gente, Gustavo, porque os municípios, como eles veem em nós, uma fonte de pesquisa, veem na EME, uma fonte de pesquisa e busca de informações, como é que essa informação do custeio, da divisão de responsabilidades do município e do estado vai ser trabalhado com os municípios? É importante destacar, primeiro, que hoje a totalidade dos recursos que custeiam essa ação são do município, até porque a competência é municipal. Com essa transferência, espera-se, transferência de competência, espera-se que grande parte disso passe a ser custeado pelo estado. A AMM, quando acompanhou esse projeto, e ainda agora no acompanhamento do termo de cooperação técnica que vai ser assinado, quando se transfere uma responsabilidade, a gente tem um acompanhamento em termos de saber de que forma o financiamento dos 80% do estado vai ser custeado por ele. Até onde conseguimos compreender do processo como um todo, a própria destinação dos resíduos, a própria geração de energia e o serviço, a concessão, através da parceria público-privada, é que vai custear todo esse sistema. E por isso, diminui o custo para os municípios. Ou seja, o município está dispondo de um ativo, nem todo mundo compreende o lixo como sendo um ativo, mas o município dispõe de um ativo que é dele, entrega esse ativo para outro ente federado, que é o estado, e o estado passa a dar a destinação que melhor lhe convém dentro da parceria com o ente privado que ele vai fazer. Ou seja, ele vai licitar isso para uma empresa, independente de qual for a empresa, ela tem regras a cumprir nesse processo, e ela, entre outras coisas, não só tem a possibilidade de geração de energia, como custeia também o serviço. Antes mesmo da gente ter essa validação por parte do Camelo, em nome da agência especificamente, tem um assunto que é muito importante nesse aspecto e destacar, que é a Associação Mineira de Municípios, ela trata essa questão como parte de um grande processo de proposições de solução para esse problema. Porque se a gente tratar o lixo pelo lixo, a gente volta à estaca zero. Nós estamos falando da redução de desigualdade, da possibilidade de geração de renda, da melhoria da qualidade de vida, da melhoria dos índices de saúde, da diminuição da degradação, não só do meio ambiente, como da dignidade humana. Então, assim, é um assunto dos mais importantes. E onde a gente está tirando forças para manter de maneira tão permanente esse acompanhamento em torno desse processo? Nós estamos falando de 2010, uma iniciativa da Associação, com uma busca de solução por parte do Estado, e nós estamos falando agora de 2012, com a implementação efetiva dessa solução. O momento é muito oportuno. Recentemente, nós tivemos a discussão, dentro do 29º Congresso, falando que, por necessidade ou por conveniência, todo gestor hoje fala em tratar bem do meio ambiente. Ele interiorizou o assunto meio ambiente no seu discurso. E isso é muito sadio para este momento. Nós estamos agora com um evento do ICLEI em Belo Horizonte, um evento internacional que discute a questão de sustentabilidade, e com um evento da Rio Mais 20, que a Associação Mineira de Municípios vai participar no fechamento dela, no dia 22, justamente apresentando propostas a um diálogo federativo de como solucionar questões como estas. Então, a AMM tem acompanhado bem esse processo, ela tem propostas a fazer, prova disso é que ela propôs o procedimento de manifestação de interesse que hoje está aí se efetivando com essa parceria público-privada, e ela tem também condições de acompanhar a efetivação de todo esse processo. E ficou uma dúvida em relação ao descarte final, Camilo. De todos esses municípios que vão ter pontos de transbordo, o descarte final de todos eles seria um grande aterro sanitário? Não necessariamente. Provavelmente serão mais de um. Aterro sanitário. Na verdade, a gente não está chamando só de aterro sanitário, porque existe um projeto como um todo, foi construído para que a gente evite, a gente não evite, a gente diminua o lixo aterrado. Se a gente vai olhar as experiências internacionais, outros locais do mundo que já estão trabalhando com a questão do lixo há muito mais tempo, Estão avançados. Muito mais avançados, o melhor de todos que a gente teve a oportunidade de ir visitar, conhecer em loco, os técnicos da agência, vários funcionários da agência e eu mesmo, nós visitamos mais de 15 países. É impressionante hoje, para dizer o melhor, é inquestionável a posição da Alemanha. A Alemanha no ano de 2015 não vai aterrar nem um quilo de lixo. Vai aproveitar tudo. Todo o lixo será totalmente aproveitado, reciclado, reutilizado, com geração de energia, ou seja, todo o lixo tem a sua destinação de maneira adequada, não é necessário aterrar nada. Então, esse é um ponto que a gente mira assim, daqui a alguns anos nós precisamos caminhar para não aterrar o lixo. Nós já colocamos isso nessa proposta agora. O que nós colocamos? No mínimo, 20% do nosso lixo não poderá ser aterrado. O que significa? Ele terá que se utilizar uma determinada tecnologia, uma outra destinação. Que seria um reaproveitamento. A gente pode dar essa resposta. Pode ser um reaproveitamento. Pode ser a parte de reciclagem. Pode ser. Mas nem todo o lixo é reciclável. A parte que é reciclável, que se recicle. A parte que não é reciclável, que utilize como outro meio. No mínimo 20%. No mínimo 20%. Nós estamos falando de 600 toneladas por dia. É um número que, para a pessoa em comum, pode falar de 600 toneladas por dia. Hoje, esse grande consórcio, esse grande agrupamento de municípios, gera mais de 3 mil toneladas de lixo por dia. Por dia. Então, o que nós estamos falando é, no mínimo, 600 não serão enterradas. E isso vai se aumentando ao longo do contrato. De 5 em 5 anos, a empresa X, o concessionário, precisa aumentar o percentual de lixo não aterrado. A ideia é que a gente consiga chegar, em 2030, com mais ou menos alguma coisa perto de metade do lixo. Ou seja, metade do lixo não será mais aterrado até o final do contrato. Camilo. Esse é um passo extremamente avante em relação ao nosso cenário brasileiro. Camilo. Agora, falando para aquele prefeito que tem uma proximidade muito grande com a Associação Mineira de Municípios, este que vai assinar no dia 19, esse termo de cooperação técnica, e para os outros prefeitos, que ainda assim podem vir a fazer parte de um projeto como esse, se você tivesse que dizer para ele, assim, por que é importante, por que ele deve assinar, o que diria a agência? Eu respondo sempre que a motivação do ser humano como um todo, e a do prefeito também não é diferente, ela vai por dois lados. Existe até aquela parábola da cenoura e do chicote. Ou seja, qual é o incentivo? Qual é a cenoura? O incentivo é o Estado estar em conjunto com os municípios, apresentando uma proposta moderna, sem falsa modéstia, não existe uma proposta melhor hoje no cenário brasileiro. Nós estamos falando do primeiro Estado, e até agora o único Estado da Federação. Ela é pioneira. É pioneira. apoiar diretamente os municípios. É um custeio compartilhado, ou seja, o Estado está ajudando, pagando parte da conta. E outro ponto, em conjunto conosco, também assina o Ministério Público. O Ministério Público está entendendo que o fato do prefeito se dignar lá e ir assinar o convênio é uma mostra que o prefeito está preocupado com essa temática e está lá querendo dar uma destinação adequada ao seu lixo. Então, o Ministério Público, provavelmente ficará de maneira muito mal visto, mal analisado, um município que se recusaria a assinar uma proposta como essa. Mais uma vez, esse é um convênio de aceitação. Cabe ao município, a todos esses municípios, aceitarem ou não. Mas eu diria que nós já tivemos reunião com todos esses prefeitos. é impossível crer que um prefeito não assinaria essa proposta. E aqui nós não estamos falando de uma proposta político-partidária. Nós não estamos falando aqui se determinado prefeito é do PT, do PSDB, do PP, do PSD. Não é isso. Nós estamos falando de um projeto ambiental. Para buscar uma solução para um antigo problema que afeta todo o país e começando por uma região de Minas. Exato. Ele ultrapassa a questão político-partidária. Ela ultrapassa a política. Nós estamos aqui trabalhando com prefeituras, grandes prefeituras, administradas por partidos que fazem oposição ao governo do Estado. Mas isso não é impeditivo. E não deve. E não deve ser impeditivo. Nem para que o Estado coopere com esse município e nem que o município coopere com o Estado. Então essa... Eu acredito muito, Gustavo, respondendo a sua pergunta, que os incentivos para a assinatura desse convênio que fora assinado no dia 19 são muito maiores do que as penalidades. Os benefícios, toda a possibilidade que o prefeito vai ter com a geração do seu lixo hoje que ele não terá em uma outra situação. Creio que os benefícios são de fato muito maiores. Camilo, antes de agradecer a sua participação, quem tiver dúvidas quiser buscar mais informações para entender melhor o que é esse projeto. Onde buscar as informações? A quem consultar? Nós temos o site da Secretaria de Gestão Metropolitana da agência que é metropolitana.mg.gov.br Repetindo, é metropolitana.mg.gov.br Todas essas questões que foram aqui levantadas, existe um folder, um material explicativo, está lá colocado. Nós estamos muito alegres, satisfeitos com essa possibilidade, essa próxima etapa, que é uma etapa importante, fundamental, e cremos que estamos aqui trabalhando com 46 cidades, com o governo do Estado, para transformar essa primeira região metropolitana do Brasil a tratar o seu lixo de maneira completamente adequada e com geração de energia. Nós temos pesquisado nas outras regiões metropolitanas do continente americano, algumas que têm propostas muito parecidas com essa. Nós só encontramos duas de todas as regiões metropolitanas no continente americano, que são a região metropolitana de Miami e de Nova York. Então, as outras regiões metropolitanas do país, da América Latina, o assunto é tratado de forma secundária. sempre foi relegado esse assunto. Então, a população não conhece muitas vezes aonde o seu lixo está sendo destinado. Ela não tem a mínima ideia disso. Então, esse é o intuito da secretaria, da agência. Qualquer assunto, qualquer dúvida, tem lá também nossos telefones, nossos contatos. E à medida que o convênio caminhar, a gente volta a falar mais especificamente dos projetos para explicar como é que ele está caminhando. Claro, eu espero e contamos como sempre contamos com o apoio da AMM para uma próxima etapa que é a publicação do edital. No edital da licitação, teremos, sem dúvida nenhuma, mais um momento festivo para nós e o melhor dos momentos ou o maior dos momentos que será ainda esse ano, se Deus quiser, a assinatura do contrato. Nós temos um contrato para 30 anos, ou seja, não está se resolvendo o lixo de maneira pontual, está se resolvendo uma proposta para 30 anos de projeto, resolve-se de maneira definitiva esse problema. E que ele beneficia os municípios. Sem dúvida, beneficiará não só os municípios, mas principalmente a população de todas essas cidades e de, o que a gente já disse, de um quarto da população de todo o estado de Minas Gerais. Gustavo, muito obrigada também pela sua participação aqui conosco. Te agradeço e eu tenho certeza que a Associação Mineira de Municípios se mostra muito feliz não só com essa iniciativa do governo do estado por ter nascido de uma proposta aqui e resgata em todos nós, em especial dessa região, aquele sentimento de que algo muito importante está sendo feito se comparado com o mundo todo. eu acho que é uma iniciativa de vanguarda e a AMM aplaude essa iniciativa e vai dar, como sempre, todo o apoio a toda ela. Muito obrigada aos dois, então. E a AMM vai participar da assinatura deste convênio justamente por entender que ele trará benefícios para os municípios mineiros. Na quarta-feira, dia 20 de junho, você vai encontrar a cobertura completa da assinatura com texto e vídeo no nosso portal, portal amm.org.br. A AMM TV Minas passa por aqui. A AMM TV Minas